Oi gente, aqui é o Bicero Muito Entendido, é mais um vídeo bom, galera, estamos aqui e o servidor... Ah, pera aí... Oi, Bicero Muito Entendido, é mais um vídeo bom, galera, estamos aqui no servidor do MMS pra ganhar vocês mais um PVP, né, junto com... Comigo, né, galera, sempre, sempre vai estar comigo, né. Junto com o Total, então beleza, galera, o Total é a primeira vez que você joga nesse server, né, então ele vai aprender junto comigo, aprender com os melhores, com as mitas... Ah, sim, lógico. Lógico, né, tudo que ele sabe sobre o Minecraft foi eu que ensinei, galera, só vou deixar claro. Ah, foi. Total, é o seguinte, nós dois estamos de boost, o esquema vai se focar em um full dima e matar, tá ligado, porque quando eu vou pro PVP é pra matar, né. Beleza. Ó, tem barra kit starter e barra kit boost que a gente pode dar. Barra kit start. Nem mais, nem menos. Somente isso. Beleza? Uhum. Então vem, vamos entrar logo? Vamos. Eu vou te mostrar, vem cá, ó, vem cá comigo aqui, ó, pra frente. Olha pra frente, pra frente. Eu tô aqui. Total, vem. Vem aqui. Vem aqui comigo. Beleza, Total, vamos entrar, mano. Vamos lá. Total, você perdeu, ó, siga-me os bons. Vem. Vem aqui, ó. Tá me seguindo? A gente já cai matando, né? A gente já cai matando. Aqui, o que que traz? Total, você é louco, a gente vai morrer, velho. A gente vai morrer, a gente vai morrer. Já foi. Total, corre, velho. Corre, senão a gente vai morrer, Total. Eu tô com dois corações. Eu tô com o coração, meu. Eu tô com o coração, eu morri. Ele vai te matar. Nossa, esse pato aqui é hack. É hack? É, pato. Vou matar o pato? Você tá ligado que eu tenho preconceitos com patos, né? Vem cá, eu amo patos. Mentira, eu nem amo. Na verdade, eu amo sim. Eu não posso pegar mais, ferrou. Eu vou lá pegar meus itens. Nossa, peguei. Ah, com os itens que provavelmente já pegaram faz tempo. Você tá com a ilusão que você vai lá conseguir pegar os seus itens, né? Peguei. Vou ficar quieto. Total, cadê você, Total? A gente tem que fazer timinho. Timinho. Eu tô aqui embaixo. Aqui é onde, parceiro? Aqui, ó. Aqui, ó. Total, vem cá. Siga o meu os bom. Siga o meu os bom. Total. Oi. Nossa senhora. Pera, não pega esses itens. Meu Deus. Não vale a pena. Sério? Mentira, vale sim. Eita. Tão um zan... Tão um cara aqui, ó. Total, para de chamar as pessoas de hack. Você sabe muito bem que você que é lixo. Vem pra cá, Total. Vem pra cá que eu vou te mostrar o point do bagulho. Eu vou te mostrar o point. Aham, então vamos. Você tá ligado no point, né? Total, vem pro point, Total. Vem pro point. É aqui o point, ó. Aqui o point, Total. É. E o que tem aqui? Beleza? Não tem nada, mas é o point. Tem uma placa aqui. O que que é isso? Desposa. Se você colocar alguma coisa aí dentro, Ela vai sumir. Testa. Testa com essa espada. Sumiu. Você acha que eu sou burro, né, parça? Total, me ajuda. Vou morrer, animala. Pera. Estou chegando. Vai. Não. Agora você mata ele, parça. Agora eu vou matar. Matei. Matei. Matou? Tô indo. Tô indo. Total, parabéns. Primeira vez que você faz alguma coisa de bom Que eu acho, assim, na minha opinião. Para de jogar lixo em mim, animalinha. Eu caí do server de novo. Entra no servidor. O total, galera, ele tá muito lagadão. Eu preciso de carne. Você tem carninha pra me dar? Tenho. Carninha da boa, assim. É picanha. Se não for picanha, eu quero picanha. Meio, meio pack. Nossa, picanha, velho. Ô, dá mó agora a boca só de falar de carne, né, velho? Tô me afogando as minhas próprias babas aqui. Soeira. Que nojo. Total, tem muito kitbush aqui no chão. Eu tô cheio. Tem até o capacetinho aqui, ó. Olha o cara atrás de sede e fudir, mano. Ai, meu Deus. Total, me ajuda a matar ele. Ele tá muito fraco. Ele tá muito fraco. Ele tá muito fraco, total. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai que você consegue, velho. Ele fugiu. Ó, gente, total. Eu tô lagado. Ah, não, achei a porta. É meia hora pra arrumar inventário pra chegar um filho da mãe por trás e me matar. Total. Eu tô lagado e a culpa é minha. A culpa é sua, tá bom? Não é, não. É lógico que é. Galera, esse vídeo aqui é só pra discussão, né? Vocês já estão até vendo. Lógico, é muita discussão, velho. Quando nós nem trincar, é sempre assim. Não é, não. Você que tá inventando isso. Para de inventar. Ah, não. Para de falar mentira pros meus inscritos. Então vem aqui que eu tenho itens para te dar. Tem o item do bom aqui, velho. Eu tenho toque, galera. Eu não consigo ficar com 31 carnes. Eu preciso ficar com 30, entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa de bom nesse vídeo. Senão a galera vai falar assim. Putz, vocês são liços, hein? E lógico que com você no time é o mínimo que poderiam esperar, né? Ah, sim. Não, todo mundo sabe que eu tô comigo no time, né? Botar o cara aqui na mão. Matei o cara na mão. Meu Deus. Você é rica. Eu sou muito OP. Morri. Eu quero seu capacete. Muito obrigada. Eu te amo. É mentira. Nossa, o cara é seu inscrito. Deve ser meu inscrito. E você não ama o cara? Esse aqui é servidor de japonês, velho. Ah, não. O cara nem tá andando na água, não. Nossa, galera. Olha isso, velho. O que foi? O cara tá simplesmente andando na água, velho. Olha o sac. Olha o sac, galera. Tá todo mundo andando na água. Tá virando a festa da uva aqui, isso daqui. Eu tô de Floyd. Dá meus itens. Dá meus itens. Dá. Dá. Não, não. Ah, não. Morri. Tô tão... Na moral, gente. Você é lixo. Sabe lixo? Então, você. Aquele que a gente bota pra fora todos os dias. Tals. É você, total. Você tem que admitir a sua podreza nisso daqui. Tô arregaçando o cara. Ah, deve tá arregaçando. Deve tá tomando um pau. Isso sim. Parece ferrar, velho. Seus dizem. Para de falar mal de um amigo. Para de falar mal de um amigo. Tá bom? Seu amigo. Não conhece o cara. Ah, mano. Meu Deus, velho. Total. Nem conhece o cara. Conheço sim. Menos. Conheço mais tempo que você, tá bom? Nossa, matei. Chu. Prê. Ah, não. Olha isso. Virou a festa da uva. Todo mundo andando pra cima da água. Mano. É isso que dá servidor que não tem admin, né? Todo mundo usa hack. Não, é assim. Os caras só pagam o server. Aí o resto se ferra, tá ligado? Ô, você para de falar essas coisas no meu vídeo. Eu falei se ferra. Malcriado. Não é palavrão. Malcriado. Não é palavrão. Malcriado. Quem fala palavrão é feio. Olha, tem um escrito. Gente. Nossa. Combei. Combei. Meu Deus. Vem, que bom. Oi. Um beijo para o Nerd André. Dá um beijo para o Nerd André. Beijo para o Nerd André. Oi, Nerd André. Como vai a sua etia? Você tá ligado que, tipo assim... Atendo a uma treta de fã aqui, né? Não, eu tava tirando uma treta aqui com todo mundo. Aí os caras viram que eu não ia sair daqui, né? Aí o que eles fizeram? Vamos sair daqui. Porque daqui não vai ter jeito. A Bibi tá aqui. Olha, ele me reconheceu também. Ah, não, não, não. Só vai, né? Ele mandou o Theo aqui, ó. Colocou o Total. Ah, não. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Eu não gosto mais de você. Total. Vamos conversar com a sua internet. A internet é o seguinte. O Total tem uma certa carreira na vida dele que ele tem que seguir. Se você não deixar a internet funcionar, não dá pra seguir a carreira. Aí vai ficar meio difícil pra mim. Carreira de gamer? Pois é. E ele já é lixo, entendeu? A internet não quer cooperar e fica complicado. Vai fugir agora, animal? Eu tô fugindo, lógico. Não tô falando com você, eu tô falando com o meu amigo. Nossa. Vou embora. Agora, vamos entrar no tourinho da... Nossa, esse túnel aqui, galera, é o túnel. Vocês estão ligados que aqui é onde rola toda a treta do servidor inteiro, né, velho? É aqui que rola a treta do servidor. Aí tem mais... Macei todo mundo. Não, não matei um. Fulton. Você tem que entrar ali, o Dima, P4, com o Capiroto. Fultima. Fultima, eu falei, tá? Não, você falou Fultima. Você... Você tá... Fultima não existe. Você não existe. Fultima não existe, Total. Não, velho. Aceite os fatos. Eu falei Fultima. Aceite os fatos, Total. Ele... Ai, tipo... André. Nerd André. Valeu, mano. Também te amo. É nóis. André, eu te amo. Só que... Total não merece tudo isso. Você tá não merece, tá ligado? Só que ele não falou pra você. Você sai daqui. Ele falou pra mim. Ele falou, Bibi, eu sou sua fã. Seu fã. Ele falou, Total, eu te amo. Então, né? Desculpa. Ele não te ama, tá bom? Não. Me ama. Fala. André, se você estiver vendo esse vídeo, fala nos comentários quem você ama mais. Você vai ter que falar. Você vai ter que escolher entre o... Você vai ter que escolher, cara. Vai ter que escolher. Não vai ter outro jeito. Não. É o Fultima, cara. André, André. Você vai ter que fazer isso. É uma... Não. Não é difícil. É fácil. Fala assim. Bibi é mais legal. Porque eu sou o melhor, né, cara? André, você tá ligado, né? Não, coloca assim nos comentários. É nóis, né, parceirinho. Não, pode colocar nos comentários. André, Bibi. Não, você sai daqui. Você não rouba meu inscrito. Não rouba meu inscrito. Eu tô falando. Eu tô falando com o André. André, coloca assim. Total, é uma pena. A Bibi é muito mais legal. Oi, André. O tu, André. Oi, André. Oi, André. Tudo bem, cara? Não. Oi, André. Eu vou atrapalhar print. Eu vou atrapalhar print. Imagina a felicidade dele agora. Andrezão. Andrezinho. Andrezinho. Andrezinho, eu te amo, tá bom? Ó, vai. Eu vou na frente do total porque eu sou mais importante. Não. Você sai daqui. Nossa, o André me deixou no vácuo. Tô triste. Nossa. Ele falou assim. Não, vou tirar print total. Não, a Bibi tá ali. A Bibi é um macaquinhozinho. Tá bom, tá bom, totalzinho. Tá bom, André. Ele quer te dar um presente. Eu vou lembrar disso, André. Ele quer te dar um presente. Ele quer dar um presente pra você que eu sei. Ele não quer te dar um presente. Você tem que aceitar os fatos. Não, eu quero também. Eu não, não. Vamos. Vamos entrar aqui na casinha com o Dedé. Ah, não. Boa, Dedé. Nossa, o Dedé é muito zica. É grande Dedé. Grande Dedé. Olha só a espada que ele me deu, velho. Olha, esse Dedé é incrível, mano. Ele merece. Ele, não. Palmas. Ele merece, galera. Bate palma comigo, por favor. Só faltou pra mim. Escravo. Você não merece. Nossa. É, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo junto com o Dedé. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal do Dedé, que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês. O Dedé não, tchau. Beleza, o Dedé. Não, tchau logo, vai. Ele só quer aparecer no vídeo, galera. É isso aí, galera. Dê se eu gostei aí e tamo junto. Não, ainda gostei. É like. É like. Também, tanto faz. O canal do Total vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e... Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.